Fiat Ventuno, e agora é dia D! Bum! Explosão de oferta, minha senhora e meu senhor! Já anota o endereço que chegou a hora de comprar o seu carro 0km da Fiat Ventuno Cease. Vai lá, vai lá! Avenida, doutor Gastão Vidigal, número 1725, telefone 36464300. Fiat Moblike, completo por R$ 35.990, 2020 na caixa, 0km. Ó, condições incríveis que você nunca viu pra comprar no Fiat 0km! Bum! 100 milhós! Vai, Juliana, primeira oferta! Ó, a gente tá falando de um Mitsubishi TR4 2008, completa 4x4 por R$ 30.990. Gente, é barato demais. E esse Honda? A gente tá falando de um Honda Fit 2012 1.4 automático, completo por R$ 36.990. Falei baixinho porque o preço tá bacana, né? Tem Ford, tem Fiat e tem Chevrolet. A gente tá falando de um Chevrolet Cruze Sport 6 2012 automático com banco de couro por R$ 43.990. Vai virando, ó. Tem Renault, tem Hyundai e esse Toyota? A gente tá falando de um Corolla 2009 automático por R$ 34.990. Corre! Automático, barato! Barato demais e ainda parcela a entrada, né? Ó, Yuri, esse final de semana até R$ 10 mil eu parcelo em seis vezes no cartão sem juros. Avaliação, eu vou abrir a torneira esse final de semana, hein? Pode vir pra cá, hein? Vem pra cá e compra Onix. A gente tá falando de um Onix com direção Vida e Trava 2013 1.0 LT por R$ 26.990. E lembrando que tem plantão sábado e domingo pra você comprar seu carro. Esse final de semana a concessionária tá aberta, hein? E cheio de oferta boa. E a cereja? A cereja pro aplicativo. É o Up 2016 1.0 completo por R$ 30.990. Para de pagar o aluguel, chegou a hora de adquirir seu carro, hein? Bom demais, né? Vamos lá. Endereço. Vem caneta, avenida. Doutor Gastão Vidigal, número 1725. Telefone 36464300. De novo. Fiat Ventuno. Boom! Explosão, vem.